Opa e aí galera, eu sou o Emi e hoje eu trago um vídeo sobre Albion Online Eu já estava preparando alguns vídeos básicos explicando o início e algumas questões iniciantes Sobre o Albion Online, principalmente do crafting Mas aí surgiu uma notícia que na verdade já faz até um tempo, já acho que foi perto do Natal Que é uma notícia que não é tão boa, é boa mas não é tão boa São dois tópicos que eu quero falar nesse vídeo O primeiro tópico é sobre o beta O Closed Beta foi estendido para pelo menos até dia 1º de agosto de 2016 A ideia inicial era logo no primeiro semestre de 2016 Mas agora foi estendido até 1º de agosto que está muito longe porque o ano acabou de começar E o segundo tópico é que o jogo não será free to play no lançamento Será free to play mas não no lançamento Vou começar pelo primeiro tópico Os desenvolvedores querem que o jogo seja um jogo de longo prazo Que tenha o potencial que ele deveria ter Então eles querem adicionar novos mapas, melhorar o sistema de PVP, os mobs, mais itens Mais tudo dentro do jogo Inclusive uma das coisas é justamente ajustar a interface da versão de computador Que na minha opinião é muito ruim porque ela é bem mobile, as skills do lado E para PC eu confesso que eu achei bem ruim Não que prejudique o gameplay mas eu sinceramente não gostei Então por isso se eles fizessem uma versão free to play Eles precisariam de muito mais preparação para não ter problemas com bot, spam e gold Gold sellers ou o mundo se tornar pequeno demais para a quantidade de players Então eles pretendem dar mais vida ao jogo até o jogo se tornar free E o segundo tópico que é a questão de não vai ser free to play Atualmente o jogo possui o founder pack Que é um pack que você compra para ter acesso ao closed bet É basicamente um acesso antecipado e você compra para ajudar o desenvolvimento Basicamente isso No início não vai ser free to play e você vai ter um starter pack Que vai ser mais barato do que founder pack Que é para as pessoas jogarem aí durante o lançamento O que sei lá, na minha opinião eu acho um pouco desnecessário Já que já tem um founder pack E a espera é muito grande para um jogo free to play E mesmo assim no lançamento não vai ser free to play Além disso, durante esses tempos vão melhorar muitas coisas no PvE, no PvP Em todo tipo de coisa que vocês podem imaginar Principalmente também no mapa, mais zonas pretas e tudo mais Eu confesso que essa notícia me deixou um pouco chateado Porque eu esperava que lançasse o mais rápido possível Porque eu não estou jogando muito o Albion Online Justamente porque o Albion é um jogo onde você precisa de tempo Você vai jogando todo dia, todo dia, todo dia Até você conseguir chegar em um nível alto Porque são inúmeros sistemas dentro do jogo Que envolvem tempo Tempo para craftar, para coletar materiais, para caçar Para fazer tudo, praticamente Então, como provavelmente vai ter server wipe Então vai ser resetado Então é muito tempo gasto E isso realmente é preocupante Porque eu esperava que lançasse logo Para fazer mais vídeos de gameplays e tudo mais de Albion Online E o que vocês acharam na notícia? Ruim? Boa! Eu realmente preferia que eles lançassem mais rápido E fossem adicionando as coisas com tempo Porque realmente, 1º de Agosto, cara É muito tempo Bom, então é isso Muito obrigado por terem assistido Não percam os próximos vídeos E não se esqueçam de me seguir no Twitter Valeu, até mais e tchau Fui!